Vamos a partir de agora escalar as equipes, começamos pelo Corinthians, 10 pontos, 3 vitórias e um empate dessa imagem bonita também, ali no fundo o bairro do Bacaembu, um Júnior César, o goleiro do Corinthians, número 18, ele chegou aqui como Eldinho, agora vai jogar como Elder, número 18, na zaga tem 3, Chigão, capitão do time, número 4, para o Leandro Castan, na lateral esquerda, revelado pelo São Paulo, é o Fábio Santos, vem com a meia dúzia, meio campo do time do Corinthians, tem número 5, Ralf, 8, Paulinho, número 20 para o Danilo, e 23, Jorge Henrique, um pouquinho mais a frente o William vem com a número 7, e o Lietson vem com a número 9, o técnico é o Tite, essa formação do time do Corinthians, e o São Paulo, São Paulo de Paulo, César Carpegiani, o Rogério Senne, é o seu goleiro capitão, número 1, São Paulo também joga no 4, 4, 2, o 2 é o Jean, 13, Xandão, 34, pela primeira vez como titular, Bruno Uvini, número 30, improvisado, ele é zagueiro, Luiz Eduardo, joga na lateral esquerda, vem o campo, vem o Wellington, 28, Rodrigo Caio, fazendo também sua estreia com a cabeça do São Paulo, 36, 20, Carlinhos Paraíba, número 11 para o Marlos, aí o ataque tem o Fernandinho com a 12, e o Dagoberto, que será mais uma vez papai amanhã, 25 é o Dagoberto, o técnico é o Paulo César Carpegiani, a arbitragem paulista, Rodrigo Bragueto, Marcelo Carvalho Vangassi, e Vicente Romano Neto, será que dá tempo para o Edgar? Vamos tentar uma palavrinha aqui, o professor Tite está aqui, cumprindo o protocolo também de assinaturas, deixa eu ver se eu consigo, professor Tite, boa tarde, bom jogo, entrosamento do teu lado, pode ser decisivo, ajuda a ganhar clássico? Pode, pode, se tiver a concentração, se ficar aliado a outros fatores, ao técnico, ao emocional, se associado a isso, pode. Obrigado, bom jogo, esse professor Tite, hoje de lilás, Adilinho. Pois é, sempre moderno o técnico Tite, nossas câmeras passeando pelo estádio do Pacaembu, o estádio Paulo Machado de Carvalho está bonito, é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro, time do Corinthians que vem defendendo uma invencibilidade muito importante do Pacaembu, não perde um clássico paulista no Pacaembu, é exatamente 16 jogos, foram 12 vitórias e 4 empates até aqui. Aí a movimentação do Rogério Senni, ali a movimentação do Jorge Henrique, a bola vai rolar, é a sequência do Campeonato Brasileiro. Você está vendo ali o Vini, o Vini que começou, o Sub-20 sul-americano como titular capitão do time, aquele time que conseguiu a vaga para a Olimpíada, nos jogos das 4 da tarde, só resta Corinthians e São Paulo para a bola rolar. Ali o Rodrigo Bragueta acertando os últimos detalhes, já conversou com o Bandeira 1, já está tudo beleza com o Bandeira 2. Esse ali Edson, o levezinho, marca 3 jogos. William, com essa linha de dentinho, ganhou a posição, um ataque do Corinthians, ali o garoto Wellington, está jogando muito. Vamos para o jogo. Vamos para os primeiros 45 minutos. Mexe na bola o time do Corinthians. Começando, para você que gosta do Campeonato Brasileiro, as emoções de Corinthians e São Paulo. Estádio do Pacaembu, sexta rodada. Ali a primeira participação do garoto Rodrigo Caio. Carlinhos Paraíba tentou fazer a finta, a primeira falta do jogo. Lembramos a você, ligado, no Premiere. Estamos transmitindo esse jogo em alta definição do PFC HD. Do Premiere HD. Ali em cima, sobe de cabeça, corta o Bruno Vini. Esse é o Fábio Santos. Toca atrás, aparece o Leandro Castanho. Chicão, capitão do Corinthians, vai de lançamento. Chega para a cortada de Ian. Danilo ganha. Conexão, time do Corinthians. Bola aberta aqui na esquerda, Fábio Santos, cruzamento, vem bola na área. Chega bem para a cortada, ensina o Chicão. O Xandão de Berra é batido no time do Corinthians. Rogério. Na primeira tentativa do Paulinho. Rogério Senne foi lá embaixo e fez a defesa. O torcedor do Corinthians, como é bom, você vê ali. A bola acabou sobrando bem para o Paulinho de pé direito. Rogério Senne estava ligado, põe a bola para escanteio. Torcedor do Corinthians. Bota a pressão. Primeiro minuto, primeiro tempo. Corinthians, São Paulo. Campeonato Brasileiro. Um clássico de muita rivalidade dentro e fora das quatro linhas. Danilo está na pequena área. Para a cobrança, Jorge Henrique, pé direito, vem bola na área. Cortou o Wellington, rebate do Corinthians. Agora vai sobrar para o Fábio Santos, pé direito não é o bom dele. Jogou para a área. O torcedor do Corinthians reclama, pede um toque do Bruno Vini. Pressão do Corinthians, blitz total. Mas a limitragem pegou ali a falta em cima do Marlos. O clássico começou eletrizante. Dois minutos. Uma ótima defesa do Rogério Senne e do bom chute do Paulinho. Chicão. Faz a versão aqui na esquerda. Fábio Santos. O Wellington sai pela marcação. O Jorge Henrique recebe. Sima dele, Jean. O Jorge Henrique faz a finta, é habilidoso. Está no chão, ganha a falta. Você vê de novo ali o lance. O Paulo acabou pegando no braço do defensor do São Paulo. O famoso braço colado, né, Vila? Absolutamente involuntário. É aquela velha história. É o único lance que você tem que considerar a intenção. E ali não houve absolutamente nada. A cobrança de falta do Castan. Chega bem para cortar ali o Rodrigo Caio. Chicão faz a inversão. O Corinthians tem a posse de bola. Ali em cima, Paulinho. O Luiz Eduardo fica na marcação. Só acompanha a posse de bola. É a do São Paulo. Quer saber mais sobre as promoções exclusivas do sócio? Acompanhe pelo Twitter. Arroba canal Premiere FC. Ou acesse a página. No Facebook. Jorge Henrique busca o jogo. Em cima, der a marcação do Jean. Lançamento aqui na direita. Desce o São Paulo pela primeira vez no jogo. Aí o Mardos. E o Bandeira só dá o tiro de meta. O Mardos só olha. Nem reclama. A chegada em cima dele do Fábio Santos. E o da Goberto. A Goberto que vive a expectativa. Do nascimento do filho Matheus. Vai nascer amanhã. Ele já tem uma filha de três anos. A Tainá. Amanhã às dez da manhã. Viu, Adinei? Terminando o jogo aqui. A cabeça dele está no nascimento. Já do Matheus. Tem até comemoração especial. Caso ele faça gol. O detalhe do Ivan Andrade. Que acompanha o time do São Paulo. O Edgar acompanha o Corinthians. Já passamos de quatro minutos. Primeiro tempo. Bola rolando. O Corinthians vende uma vitória. Diante do Fluminense. 2 a 0 aqui no Pacaembu. O São Paulo jogou em Fortaleza. Venceu o Ceará por 2 a 0. O Corinthians tem a posse de bola. E muita gente chegando ainda aqui no estádio do Pacaembu. Jogada do William. Não estou fazendo a finta. Agora saiu do outro lado. Marcamos cinco minutos. Primeiro tempo para Corinthians e São Paulo. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde 1971. 46 jogos entre Corinthians e São Paulo. partidas pelo então chamado Campeonato Brasileiro. O torcedor do Corinthians cantando bastante. Se agitando aqui nas arquibancadas do Pacaembu. Bola do Carlinhos para Iba. Fernandinho. Fernandinho com o Carlinhos. O Dagoberto está aqui um pouquinho na frente. Mardos também. Fernandinho tenta fazer a finta. Fernandinho chega na ponta esquerda. A bola não saiu. Chega para o Mardos. Puxou para o pé esquerdo. Vem cruzamento. Passou pelo Dagoberto. No primeiro bom momento do time do São Paulo. A bola passou das costas do Dagoberto. E agora o Corinthians tem arremesso aqui na esquerda. Marcando seis minutos. Primeiro tempo. Corinthians e São Paulo. Clássico Paulista. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pintando a bolinha. Está saindo o gol do Campeonato Brasileiro. E o gol é lá no PV. O presidente Vargas. O Washington. O Ceará vai fazendo 1x0 no Palmeiras. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo. Os quatro invictos até aqui do Campeonato Brasileiro. Fábio Santos. Não viu que tinha ladrão. Cortou o caminho os paraíba. Que escurregou. Operação corintiana. Paulinho. Já bateu a primeira de fora da área. Bateu a segunda. Bateu mal demais. A bola vai embora. Brasileirão. 2x11. Torça aqui. Torça aqui. Torça aqui. Torça aqui. Torça aqui. Rogério Senna jogou. Paulinho está bem colocado. Tira bem para o Corinthians. E a acção levou a pior na dividida com o garoto Rodrigo Caio. São Paulo tem a posse de bola. Carlinhos paraíba. Fica no Ralf. De cabeça espana Leandro Castanho. Danilo e Xandão. Operação do time do São Paulo. E o Fernandinho. Os jogadores escorregando muito. Choveu no Pacaembu. Alguns instantes antes da bola rolar. Aquele detalhe, né, Vidalão? Como é importante. O assistente técnico. Ou então o roupeiro. Ou então para o jogador entrar. Pisar no gramado. Para ver. Se teremos ali o pneu de chuva. Ou não, né, Vidalão? Aquele aquecimento no gramado serve exatamente para fazer o tal do reconhecimento. De como está a grama. Como está o ambiente. Mesmo assim, você ainda coloca a chuteira adequada. Ainda está sujeito. O que é um dado ainda maior para prestar atenção nessa saída de bola para o escorregão. Alf chega para o baixo dele para cortar o Rodrigo Caio. Posto de bola do São Paulo. Marlos recebe aqui na meia. Já se manda da Galberto. Chega bem. O baixo para cortar o Danilo Castan. O locutor do estádio anuncia com uma vontade impressionante aquilo que já falamos aqui. O gol do Ceará em cima do Palmeiras. O gol do Washington. Aí o Fernandinho. Recebe na esquerda. Encosta para jogar a Carlinhos Paraíba. A Galberto está lá na esquerda. Faz o lançamento. Chega bem para cortar o Castan. Certamente o único momento em que as duas torcidas vibram juntas aqui no estádio. Bem, 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 Edgar. Olha o Wellington. Faz a bola chegar aqui na direita. Que aparece é a Marlos. Marlos tentou fazer a finca. Chega bem em cima dele. Como lá, para a esquerda, o Jorge Henrique. Chegamos à marca dos nove minutos desse primeiro tempo. Bola rolando para a Corinthians e São Paulo. Você vai acompanhando por todos os ângulos. Mais um Clássico Paulista. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Chegando o Wellington, o Danilo da marcação. Rodrigo Caio. Wellington. Bela jogada para cima do Ralf. Ainda ele. Está na área. Sai do segundo. Entrou. Chegando na pequena área. Bem, Júlio César. Na antecipação. Está jogada no garoto de São Paulo, hein? O Wellington tentou fazer uma jogada de Lucas ali. Saiu em velocidade com dribles. Olha o contra-ataque do Beira. Danilo. Pé esquerdo. Vem cruzamento. Vem bola na área. Chega bem para cortar do Luiz Eduardo. E agora o Wellington vai fazer a jogada de Wellington, né? Jogada de volante. Jogada do Marlos. Marlos pede a bola para o Fábio Santos. Chegamos à marca dos 10 minutos. Campeonato Brasileiro de pontos corridos desde 2003. Primeiro campeão, o Cruzeiro. Último, o Fluminense. Danilo. Vem aqui na esquerda. Tenta fazer a finta. Em cima dele, a marcação do Rodrigo Caio. Põe a bola por dentro. Caiu o Jorge Henrique. O Jean chegou mais forte. O árbitro não pegou nada. Danilo. Vai lá em cima. Ele é grandalhão. Ganha de cabeça. Meu Deus. Paraíba mordendo o peito com tanta categoria. Mas tocou e não tocou tão legal. O Jorge Henrique. Pé direito. Vem cruzamento. Vem bola na área. Luiz Eduardo chega e tira. Aí o Marlos. Põe no chão. Alf fica na marcação. Melhor para o Marlos. Veio por dentro. Dagoberto. Aqui na direita tem o Wellington. Dagoberto é bem idoso. Sai do primeiro. Chegou para brigar com ele o Paulinho. O Rodrigo Bragueta bem pertinho do lance. Mas conseguiu tudo. 11 minutos. Corinthians e São Paulo. 0 a 0. Pacaembu. Palco do jogo. Camilo. Que bolão do Camilo. Se apresenta Paulinho. Na direita tem o William. William recebe. Puxou para o pé direito. Tentou fazer a finta. Cima de uma marcação do Luiz Eduardo. Achou espaço. William. Vem bola na área. Aí o Edson. Edson do Rio. O Xandão está atrás. Agora vem para o Jorge Henrique. Pé esquerdo. Fogo com força. Mas sem direção. Brasileirão 2011. Torna-se aqui. Severo e o torcedor do São Paulo. São Paulo campeão brasileiro em 77, 86, 91. E o Tri. 2006, 2007, 2008. O Corinthians campeão 90, 98, 99, 2005. Os títulos começando muito bem o Campeonato Brasileiro de 2011. Carinhos Paraíba. O William Carinhos Paraíba caiu. Pegou a bola com as mãos. Reclamou de falta. O batalho não deu. Portanto, pegou o toque do jogador do São Paulo. É posse de bola do Corinthians. William. Sai do primeiro. Tabela com Danilo. William. Tentativa de jogada pela direita do Corinthians. Tentativa foi do Welder do outro lado. O Welder reclamou, pediu ali o escanteio. O atleta estava em cima do lance. Só marcou o tiro de meta. Corinthians em São Paulo. Botafogo e Grêmio. Havaí e Fluminense. Todos do 0 a 0. Um único gol desse domingo. Gol do Ceará. Gol do Washington. Ceará 1 a 0 em cima do Palmeiras. Ao som do Itimaia, torcedor do Corinthians vai tentando empurrar a sua equipe. Faz a posse de bola do São Paulo. Aí o Xandão. O Xandão não dá goberto em cima dele. Chega bem para cortar Chicão. Lietson. Aí o Chicão. Esquece a bola. Dagoberto. Mardos. Cardinhos. Dagoberto. Joga no Mardos. A tabelinha funciona. Dagoberto. A entrada da área. Leandro Castão. Um xerife. Tira bem para o tipo do Corinthians. Contra-ataque é corintiano. Jorge Henrique. Em cima dela marcação do Garoto Wellington. Essa câmera de baixo é legal para você curtir ali os movimentos do Jorge Henrique. Também do Wellington. O arremesso é corintiano. Fábio Santos. Vem bola na área. Luiz Eduardo. O zagueiro tira. Cardinhos do Fernandinho. Marcação do Hélder. Cardinhos atravessa o gramado. Vem de graça para o time do Corinthians. E os dois treinadores aí embaixo. Começamos pelo Tite Diga e Edgar Alencar. Muito participativo. Hoje até mais do que de costume. Mas está contente com a marcação. Principalmente aqui com o Fábio Santos. Elogiando bastante a marcação aqui. O trozamento dele com o Jorge Henrique. Está chamando sempre para os dois tentarem uma tabela para chegar ao fundo. Pelo lado do Carpegiani aqui. Bem mais tranquilo. Assiste mais do que fala. E chama atenção principalmente da zaga. Posicionamento. E reclama de algumas faltas marcadas pelo Rodrigo Bragueta. Com o Edgar Alencar. Com o Ivan Andrade. Com o Varder Villarão. Você vai acompanhando o Premier em todo o Brasil. Boas emoções de Corinthians e São Paulo. E aí você vai vendo o técnico Tite. Agora Paulo César Carpegiani. O Tite jogou nos anos 80, né? Fez parte de um elenco muito importante do Guarani de Campinas. O Carpegiani tem uma história maravilhosa no Internacional e também no Flamengo. Fábio Santos. Danilo de calcanheira para o Fábio Santos. Chegou para Cortagiano. O rebote do Corinthians vai tentar de longe. Ralf e fez finta. Pé esquerda. Riz. Compre o gol. Bola para fora. Brasileirão. Dois. Viviões. E todos aqui. Melhorou. Campo molhado. É gostoso demais dessa finta como o Ralf deu no Defensor do São Paulo. Defensor passa e vai embora. Nem dá tempo de levantar e se recuperar. O Corinthians melhora em campo. Tenta aproveitar não só a falta de entrosamento, mas a falta de experiência. De alguns jogadores do São Paulo é tudo bem. Pode até falar, estrear, está acostumado com o time profissional. Mas você fazer o seu primeiro jogo titular na equipe profissional, num clássico, tem um momento ali que isso pesa. E o São Paulo sente esse problema. O São Paulo tem uma dificuldade muito grande para sair da defesa para o ataque. Não tem aquele articulador. O Carlinhos Paraíba até tentou fazer isso, mas não é muito a dele. O da Goberto precisa voltar demais. O São Paulo quando tem a posse de bola não valoriza muito. 17 minutos. A gente já mostrou ainda pouco uma imagem muito legal, né? O papai com o filhinho nos ombros. E o carinho feito. Olha o Santos. E tentaram de pé direito, bateu para o gol o Willian. Ali em cima, chega para cortar Xandão. Rebote do Wellington. Mas a posse de bola de novo é do Corinthians. Esse é o Welder. O Willian parece para jogar na direita. Recebe, põe por dentro o Lietzson. Faz ali a proteção. Tentou fazer a finta por baixo. Toca a bola para o Willian. Antes dele chegou bem para cortar o Bruno Vini. Agora a bola do da Goberto. E a falta do Leandro Castan. E o da Goberto está pedindo ali o cartão amarelo para o Leandro Castan. que matou a jogada em cima do número 25 do São Paulo. E o Bragueto disse, não, não. Só falta. Tem os Paraíba. Ninguém avisou ladrão. Chegou lá para cortar o Lietzson. Posso ir para o do Corinthians. Danilo articula. Abra aqui na esquerda. Lietzson não chegou. São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Figueirense. São os quatro melhores do Campeonato Brasileiro. Lá embaixo estão América Mineiro, Curitiba, Havaí e Atlético Bardaense. Riga Ivan. O Vilarão falava sobre essa experiência. O time do Corinthians ser um time bem mais experiente do que o São Paulo. A média de idade do São Paulo hoje é de 24 anos. Mas só para você ter uma ideia. Marlos, 23. Luiz Eduardo, 18 anos. Wellington, 20. Bruno Vini, 20. E também o garoto, o Rodrigo Caio, 17 anos. Mais novo em campo. Só para você ter uma ideia. O Rivaldo, que está no banco de reservas, tem 39. Mais que o dobro, né? Que é a idade do Rodrigo Caio. Só ajudando tudo aquilo que disse ainda há pouco o Vilarão, né? Sobre a tanra idade desse time do São Paulo. A média de idade do Corinthians em campo hoje, 27 anos. É, Mundo São Paulo com a equipe completa, já teria uma média de idade bem menor do que a do Corinthians. Ainda com os desfalques, a entrada, como o Ivan bem lembrou do Rodrigo Caio com 17, essa média cai ainda mais. O Danilo, que é experiente, perdeu para a juventude e perdeu para o Wellington. Mas a posse de bola do Corinthians era. O Wellington, de novo, como um verdadeiro ladrão de bola, atira bem para o time do Corinthians. Aliás, até um detalhe interessante, né? Nós temos aqui dois grandes ladrões, né? De bola. De um lado, o Ralf, que acabou de roubar essa moto. Do outro lado, o Xandão. Ralf começou essa rodada com 40 desarmes. Está em quarto lugar na estatística do brasileiro nesse fundamento. O Xandão com 44 roubadas. Aí os dois se lembrando que jogavam, são amigos, jogavam juntos no Grêmio Barueri. Bem lembrado. Nesse momento, nos desarmes, 7x7. Chegamos à marca dos 20 minutos, primeiro tempo, Corinthians, São Paulo. Campeonato Brasileiro. Ali em cima, Luiz Eduardo, tira bem para o time do São Paulo. Helder, de cabeça. Aí o Chicão, 20 minutos. Jorge Henrique. Passou o Fábio Santos. Fábio Santos levou o melhor para cima do Xandão. Vem cruzamento, vem bola na área. Luiz Eduardo, mais uma vez, chega para cortar. Bandeiro desequilibrado, tenta de cabeça. Resposta do São Paulo. Cardinhos, Paraíba. Bola aberta aqui na direita. Se manda Marlos. Por dentro está coberto. Um pouquinho mais atrás do Paraíba. Marlos meteu uma trivela na bola. Chegou bem para cortar o Chicão. E agora a falta do Marlos. que usou ali os braços para fazer a falta em cima do Leandro Castanho. Dinei, quando a gente fala da baixa média de idade de São Paulo, e aí você acrescenta isso muitos desfalques, principalmente ali no meio campo, sem o Lucas, sem o Rodrigo, agora sem o Casimiro, que não pode atuar por causa de um Amidalite, eu confesso para você que eu esperava a entrada do Iucinho, que é um jogador que, se não é dele o meio do campo, quando o time precisou dele, ele entrou bem. William Liedson. Liedson William. William chega bem de pé esquerda. Risco para o gol. Tem desvio. O desvio do Xandão. Ganha esse canteio do Corinthians. E ali o Tietchan conversando com os jogadores do banco. Aí o torcedor do Corinthians que bota a pressão. Viajando com a nossa câmera. A grua ficando exatamente sobre a meta do Rogério. Jorge Henrique vem embora na área. Cabeça chega bem para cortar a Rodrigo Caio. Remote do Corinthians. Ralf, pé direito. Meia altura. Xandão por baixo. Fábio Santos rifou. De cabeça o Xandão. Na sequência, jogador do Corinthians levou a pior o Paulinho. O Paulinho está colocando o dedo em risco. Dizendo que o Carlinhos para a Iba. Deu a cotovelada. O Carlinhos foi lá e pediu desculpas para o número 8 da equipe do Corinthians. O Paulinho aceitou as desculpas. Deixa eu ver de novo ali. Tem um braço, mas esse braço é super normal para quem sobe para dividir lá em cima. O braço houve. O choque também, mas nada maldoso com intenção. 23 minutos. Cobrança a Chicão. Chicão de pé direito, joga a bola na área. Jean chega, corta. Segunda bola é do São Paulo. Pega o Alberto um pouquinho à frente. O Marlos conduz. Chegou o Jorge Henrique, passou o Rapa. O Ederton vai para cima ali pedindo o cartão amarelo para... Mas merecia, viu, Adinei? É, no contra-ataque, o Jorge Henrique deu uma rasteira ali. Olha só, a gente está comendo a repetição em cima do Marlos. A bola está longe ali. É jogada para cá. Então, sem dúvida nenhuma, reclama com razão o pessoal do São Paulo. O Alberto continua reclamando. Após a de bota do São Paulo. Esse é o Fernandinho. Aí o Fernandinho fez tudo certo, até esquecer a bola. Enxerga o São Paulo. O Wellington briga com ele e o Danilo. Xandão é mais alto que o Edson. Mais a posse de bola do Corinthians. 24 minutos. Em cruzamento vem a bola do Hélder. Jean foi esperto para cima do Jorge Henrique. Ganha bem para o time do São Paulo. Mas na hora de passar, passa errado. Jorge Henrique recompõe bem. Trabalha na esquerda. Aqui aparece o Danilo. Danilo toca a bola por dentro. A bola para o Fábio Santos. Em cima da marcação do Wellington. O torcedor do Corinthians, é claro. Toda dele, pede o pênalti. O Fábio Santos nem reclama. O Rogério Ceni fez o sinal característico. Levanta, levanta. Vamos para o jogo. 24 minutos. Dois técnicos gaúchos. Buscando fazer história no futebol de São Paulo. De um lado o Tite, do outro lado o Paulo César Carpeggiani. Esse é o Fábio Santos. Jorge Henrique. Não deu. Pelos dados, foi para o meio. Ralf. A bola aberta aqui na esquerda. Aqui aparece o Fábio Santos. Agora chegar na área. Pegou no Jean. O Jean estava indo tão bem no meio do campo. Mas pelo jeito o Jean vai ficar mesmo como lateral direita do Santos. O Jean vai ficar mesmo como lateral direita do São Paulo. Jorge Henrique. 25 minutos. Jorge Henrique vem embora na área. E rás. A um de cabeça lá em cima. O Leandro Castanho. A bola vai embora. Brasileirão. 2011. Torres aqui. Ainda hoje você acompanha exclusivo do Premier Internacional em Figueirense. A partir de 6h20 da noite. Fernandinho. Para cima dele. Chega bem. Desarma a Ralf. Foi na bola. Xandão lá em cima com o Lietzson. Luiz Eduardo mais uma vez corta. 0-1. 0-0. 0-0 Corinthians. 0-0 São Paulo. Sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Danilo Xandão chega por baixo, corta bem para a zaga do São Paulo O Luiz vai alugando o meio campo do São Paulo O Fabio Santos consegue jogar essa bola na área Danilo, raspa de cabeça, vem bola na área Vai lá em cima, Carlinhos, Paraíba para cortar, para jogar para ali de fundo E o Rogério orientando, né? Conversando ali com os meninos, conversando com o Bruno Vini Conversando também com o Rodrigo Caio Mais um escanteio para o Corinthians Edson na área, Jorge Henrique, vem bola na área Na entrada da pequena área, tira bem o Wellington E a sequência vai sobrar para o Rogério Senna Quer assistir ao jogo do Brasil na Copa América? Participe da promoção, acesse o nosso site SócioPFC.com.br O jogador do Corinthians caído Paulinho Caído, Paulinho colocando ali a mão no pinho esquerdo O tamanho do relógio do Rodrigo Bragueto 28 minutos Clássico Paulista, sexta rodada do Campeonato Brasileiro São Paulo até aqui, cinco jogos, cinco vitórias Corinthians quatro jogos, três vitórias e um empate O Willian recebeu do Danilo, o Willian chegou na área, disputou Chegou bem por baixo dele para cortar ali O Luiz Eduardo Se manda o São Paulo pela direita Marlos com o Jean Wellington Toca no meio, toca muito bem Se apresenta Rodrigo Caio Faz a diagonal, lançamento para a direita Crujean, cruzamento, cruzado a Roberto Na hora do complemento da Roberto Não chegou O Chicão chegou em cima dele Recuperação do time do Corinthians Ajuda a Roberto, faz o gol para o pequeno Matheus Que vai nascer amanhã 28 minutos Pressão do São Paulo Aí o garoto Rodrigo Caio Esse é Marlos Carlinhos E Marlos Na cima dele, a marcação do Ralf Marlos dá o bote Faz a finta Caiu, pediu falta O Marlos está caído fora do gramado O Arthur diz que não houve nada Posse de bola É do time do Corinthians Qual o melhor time do Brasil, hein? Entre no site Omelhortimedobrasil.com.br E descubra O Marlos está fora do gramado Departamento Médico do São Paulo Ainda que Embaixo da cabine O doutor Sanches Vai ter que dar aquele pique Mas o Marlos vai voltar Ficaram esperando, né? Para ver se ele levantava Para ver se vale a pena Dar esse pique Essa volta toda Foi lá do outro lado É, mais de 100 metros, né, Ivan? Bem mais Rodrigo Caio Saiu bem, mas tocou errado Da Goberto insiste Ganhando o Fábio Santos Chegaram a marcação por baixo Tira bem ali o Leandro Castan Marcamos 30 minutos Aí você vai vendo já A movimentação do Banco do São Paulo Se aquecendo ali E o sinho É, o Marlos voltou Mas voltou mancando O Vilarão fez um Sinal característico aqui Para mim, Vila Interprete, por favor, Vila Eu colocaria o e o sinho Independentemente da recuperação do Marlos Eu acho que o São Paulo Precisa desse articulador Alguém que valorize A posse de bola Que não faça essa bola Voltar com tanta velocidade Para o campo de defesa Eu acho que hoje Serão 2011 Todos aqui 31 minutos Por enquanto Apenas um gol Com jogos das 4 da tarde Dessa Serie A do Campeonato Brasileiro Ceará vai fazendo 1 a 0 Do Palmeiras Gol do Washington Havaí, Fluminense Botafogo e Grêmio Além de Corinthians e São Paulo Todos no 0 a 0 O Tite já deve estar começando a pensar Na sua preeleção Na sua conversa, aliás De vestiário Porque pela primeira vez Rabiscou ali Escreveu na prancheta Sabe que o professor do Burins Também gosta de fazer Anotações táticas ali Pela primeira vez Depois desse erro de passe Do Chicão Ele anotou alguma coisa Detalhes do jogo Para você Com Edgar Alencar Fernandinho Aí eu por dentro Primeiro bote do Chicão Segundo do Jorge Henrique Recuperação do São Paulo Cardinhos Paraíba Aí o Jean Faz a bola Chegar aqui na direita Para o Dagoberto Pé esquerdo Arrisco Para o gol Júlio César Para a defesa Primeira defesa Do Júlio César No jogo Com 32 minutos Desse primeiro tempo O Renan É uma sombra Para o Júlio César Pelo que ele vinha fazendo No Havaí Sem dúvida nenhuma É um jogador Que já foi convocado Para a seleção Tem um potencial Muito grande Então fica ali Uma preocupação Ou uma motivação Dependendo da forma Como cada um Encarna essa situação E essa Olha a confusão aí É E agora ali O Cardinhos Paraíba Que já havia se estranhado Com o Paulinho Se estranhando de novo Um olha para o outro Fica encarando Na próxima é a minha vez O Paulinho está dizendo ali Já me pegou uma vez Já me pegou duas vezes E agora os dois São advertidos com o cartão amarelo Prejuízo para o Corinthians Era o único pendurado em campo Paulinho está fora da próxima rodada Se eu ouvi o som característico Porque saiu um gol na rodada do Campeonato Brasileiro Daqui a pouquinho eu confirmo o gol O gol é na ressacada E o gol é no Fluminense Com o carro O Fluminense vai fazendo 1x0 no Havaí 33 minutos Não está valendo nada O Dagoberto está discutindo ali com o Chicão Rodrigo Bragueto Também conversando bastante ali com os jogadores Chegou a jogar bola no Fernandinho E o Dagoberto foi tirar satisfação Com o capitão do Corinthians Carlinhos Paraíba saiu com bola e tudo 34 minutos Estamos no primeiro tempo Pacaembu O palco do jogo Corinthians e São Paulo Corinthians Nos confrontos contra o São Paulo Nos últimos 4 jogos aqui do Pacaembu 4 vitórias Tanto do Paulista como no Campeonato Brasileiro Tentativa do Willian Caiu na área O torcedor se manifesta Se alguém tinha que pegar esse pênalti Era o assistente número 2 O Vicente Romano Neto Porque o Rodrigo Bragueto Estava bem longe da jogada Vamos ver de novo Não tem nada ali né Não tem nada de nenhuma Uma disputa de bola normal O Bruno até está com a mão para o alto E mais nada Não houve carga Não houve absolutamente nada Trinta e cinco minutos Corinthians E São Paulo Como sempre Muita rivalidade dentro e fora das quatro linhas Fora das quatro linhas Sempre a disputa do André Sanchez Com o Juvenal Juvencio Os dois presidentes Enquanto o André Foi presidente do Corinthians O Corinthians não manda jogos No Morumbi A Copa do Mundo A abertura Seria no Morumbi Agora vai ser no Itaquerão E assim por diante Muita rivalidade Tentativa pela direita Do Welder Quando o São Paulo Tinha a resposta Foi lá em cima Para cortar o Ralf Ou foi o Paulinho Foi o Paulinho Com o pôr de cabeça Trinta e seis minutos O Corinthians estreou no campeonato O Brasileiro vencendo o Grêmio no Olímpico Por dois a um E o São Paulo no Rio de Janeiro Venceu o atual campeão Brasileiro Fluminense Por dois a zero Carlinhos Paraíba Se enrolou todo Em cima dele A marcação Do Ralf Ligação é rápida Com o Danilo Experimentou Uma bola vai Para fora A direita Do Rogério Que bancada Do Danilo Que viu o Rogério Adiantado O Danilo Vai se lamentando Você vê de novo Danilo Pé esquerdo Da bola Saindo A direita Do Rogério Sinto falta Desse tipo de arremate De longa e média Distância No início da partida A gente até comentou Alguns jogadores Escorregando demais O gramado Está complicado E dos dois lados A gente vê Poucos jogadores Arriscando Esse tipo de chute Que o Danilo Tentou agora E essa é a décima Finalização do Corinthians Contra uma apenas Do São Paulo Chute do Dagoberto Na defesa do goleiro Júlio César Ainda há pouco O Edgar nos apresentava As estatísticas Desse que você vê Na tela Do Ralf Começou o jogo Com 40 roubadas De bola Hoje ele já roubou Uma 5 e 6 Bola na esquerda Bola na esquerda Se manda o São Paulo Da Roberto A bola vem No Jean Tentou tocar de cabeça O Jorge Henrique É bem pequenininho O Jorge Henrique Mas estava bem colocado Demais o Jorge Henrique Não adianta ser grandalhão E está mal colocado O cara é pequenininho Bem colocado Tirou bem ali O Jorge Henrique O Ralf Nesse momento Com 44 roubadas Fez 4 nesse jogo Júlio César Toda preocupação Do garoto Goleiro do Corinthians Nesse time do Corinthians Júlio César Um dos poucos Revelados na base Está Roberto Vem bola na área Tenta de cabeça O Bruno Vini O repote para o Jean Jean pegou mal De pé direito Brasileirão 2.11 Torça aqui Ativemos a marca Dos 38 minutos Posse de bola Do São Paulo Está coberto Em cima dele Chega bem para cortar Diminuindo o espaço O Castan Esse é Paulinho Se apresenta Recebe ali O Hélder 38 minutos Fábio Santos Joga no Danilo As opções O banco do técnico Tite Renan Emerson Sheik Paulo André Moradei Moraes Edenilson E Wallace As opções Do técnico Do São Paulo Do Carpegiani O Denis Zé Vitor E o senhor Rivaldo Denner Henrique E William É sempre bom Reforçar Que Alex Não está nessa lista Que você passou agora Por causa Problemas de documento Um atraso Lá de um dia No Spartak Da Rússia O CBF Não teve expediente No prolongado No feriado Por isso Fica de fora O Alex Que com essa janela Antecipada Vai ter condições Portanto Para a próxima partida O reforço Mais caro Do Corinthians Para essa temporada 14 minutos Ali a falha Do zagueiro Do São Paulo Por cima Corrigida Por baixo Chegou bem Ali para cortar O Bruno Vini Bruno Vini Zagueiro Capitão Do início Da seleção brasileira No sul-americano Sub-20 Lá esteve Wagner Vilaron Ao lado De Linhares Júnior E toda a equipe Do Sport TV Infelizmente Se machucou Teve que voltar Um pouquinho antes Agora Odinense Acima dessa informação De Edgar É um absurdo O clube Gasta 14 milhões Para contratar Um jogador Aí não pode contar Olha essa carta E tem cartão vermelho Para o Carlinhos Paraíba Os jogadores Os jogadores do São Paulo Que agora Que agora Dá o cartão Amarelo No capitão Do São Paulo E o São Paulo Já reclamava E não é de agora Já a gente percebeu Que o Maris No lance anterior Reclamava Que o Braguete Estava economizando Nas faltas Dos cartões Para o Corinthians E aí Seria lance Para o Amarelo Igual o do Jorge O Carlinhos Chega atrasado Ali Faz a falta Uma falta Para cartão Amarelo Faz 5 minutos Que ele recebeu O Amarelo Então pelo segundo Foi bem expulso Está expulso O Carlinhos Com 40 minutos Desse primeiro tempo O Rogério O Sene Foi lá E Aplicou Um sermão No Rodrigo Bragueto O Rodrigo Bragueto Deu o cartão amarelo Para o capitão Do São Paulo E vai deixando O gramado O Carlinhos Paraíba Que agora pouco Teve um cartão amarelo Uma disputa Entre ele e Paulinho São Paulo Com 10 homens O Helder Chega para a direita Vem Bola A bola Vai para fora O São Paulo Agora terá Muitas dificuldades O São Paulo Com um homem a menos Expulso O Carlinhos Paraíba Não é só Dificuldade Pela questão Numérica De ter um atleta Menos em campo Agora o meio campo Do São Paulo Que já estava Com problemas Perdeu O seu jogador Mais experiente Esse aí O Carlinhos Agora fica ali O Wellington O Rodrigo Caio Só garotada Nossa Bola do São Paulo 42 minutos Para o encerramento Nesse primeiro tempo Restando 3 minutos Jorge Henrique Tapa de cabeça O William Tenta fazer a finta Para cima dele A marcação Do Luiz Eduardo Aí rifou a bola O Paulinho E os jogadores De São Paulo Vão para cima Do William Principalmente o Wellington Porque o William Mais uma vez Pulou O Paulinho Regalado pelo Bragantino Sendo contratado Para a temporada De 2010 Para vestir a camisa Do Corinthians O Corinthians E São Paulo Botafogo e Grêmio Os dois jogos Do 0 a 0 A ressacada Vai 0 Fluminense E 1 E o Ceará No presidente Vargas Vai vencendo Palmeiras Por 1 a 0 São Paulo Palmeiras Corinthians Figueirense Os quatro primeiros Do campeonato brasileiro O Carpegiani Deve esperar O encerramento Desse primeiro tempo Para ver o que vai fazer No intervalo Danilo Faz ali a função De pivô Trabalha com o Fábio Santos Bola aberta Na esquerda Jorge Henrique Ele com o Danilo O Wellington Chega bem Para cortar Aí o Marlos Deu o corte Reclama Pedindo ali O arremesso Para ele Mas a posse De bola É do time Corintiano Aí o capitão Do Corinthians Esse é o Helder Ele com o William Para cima Deira marcação Do Luiz Eduardo O William Vem por dentro A Roberto Chega Recupera bem Para o time Do São Paulo O Wellington O Edson Não tem amarelo O Edson Reclama E ele toma O cartão O Ivan Andrade Vem acompanhando O dia a dia Do São Paulo Comentava a respeito Desse garoto Do Wellington O Wellington É um cara Privilegiado No trabalho físico No CT do São Paulo Né Ivan É um jogador É um jogador de muita disposição Muito vigor físico Jovem ainda 20 anos de idade Claro Tem todo aquele pulmão Como a gente costuma Falar no futebol Então E tem se destacado Vem ganhando aí A condição de titular Na equipe de São Paulo Claro que Não só pela técnica Que ele tem Mas também Pelo vigor físico Tá começando a carreira Tá de tanque cheio Tá de tanque cheio E o amigo ligado Do PFC Observou na repetição O Edson Não acerta O Wellington Mas nem por isso Deixou de merecer O cartão amarelo Pelo excesso Aquela truculência Excessiva Na jogada Como não tem Gol aqui Do Pacaembu Aí o locutor Do estádio Vai divertindo Os torcedores De Corinthians E São Paulo E anuncia Com uma vontade Impressionante Mais um gol Do Ceará Mais um Tiago Humberto Ceará 2 Palmeiras 0 Diga Ivan Mais um Mais um minuto E mais um cartão Dessa vez Para o Leandro Castan E agora Viu Adinei Passou a ser assim Depois da expulsão Do Carlinhos Paraíba Todas as faltas Marcadas Contra o São Paulo Aquelas que Tanto o Carpejane Como o Banco de Reservas Entende como mais forte Eles pedem Um cartão vermelho Já passamos de 45 minutos São os últimos segundos Desse primeiro tempo De 0 Corinthians É do São Paulo Está Roberto Pé direito Vem bola na área Corta Ralf Rebote no time do Corinthians No Bico do Chicão Luiz Eduardo Essa bola vinha aqui no Lietson Temos a marca dos 46 minutos E a pita O Rodrigo Bragueto O final desse primeiro tempo Aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho Aqui no Pacaembu Clássico Paulista Sem gols 0 Corinthians 0 São Paulo Nesse momento O Corinthians Permanece na terceira posição Com 11 pontos O São Paulo Vai a 16 Agora o Rodrigo Bragueto Conversa ali com seus bandeiras Leandro Castan Continua discutindo O cartão amarelo Agora o Rogério Ceni Vai lá também Para discutir A expulsão Do Carlinhos Paraíba E o Edgar Alencar E o Ivan Andrade Vão recepcionar Os jogadores de Corinthians E São Paulo Final do primeiro tempo Aqui no Pacaembu Eu vou ouvir aqui primeiro Jogadores do Corinthians Que vão saindo Deixa eu ouvir aqui o Danilo Danilo Um a menos agora Como é que fica a receita Para sair desse empate? Continuar pressionando Continuar pressionando Não deixar ele sair Com essa bola dominada de trás E criar mais chances Eu acho que precisa criar mais Para poder fazer o gol Dá medo daquela compensação Começou um pouco mais de cartão Com esse tem isso também? Normal É sim É pressionário Pressionário juiz Mas agora qualquer coisa Vai dar o cartão Voltou a chover aqui Quem chegou é Ivan Chegando por aqui O Jean Jogadores mais experientes Desse elenco de São Paulo Jean Com um a menos agora Como é que tem que fazer Para o segundo tempo Para poder manter a casa em ordem E tentar fazer o gol? A primeira coisa É não errar a paz Como a gente está errando E estamos segurando a bola No momento errado também Então Temos que corrigir isso daí Virar o jogo rápido Foi assim que Acabou sendo expulso o Carlinhos Demoramos para virar o jogo Aconteceu que eles apertaram E roubaram a bola O Carlinhos Fez a falta O Rodrigo Braguetto Toma as últimas providências E nós vamos para o segundo tempo Clássico Paulista Sexta rodada do Campeonato Brasileiro Zero Corinthians Zero São Paulo Saída pertencendo ao time do São Paulo Mexe na bola Fernandinho Começando Para você que gosta Do Campeonato Brasileiro Segundo tempo As emoções de Corinthians São Paulo E São Paulo Xandão Tapa de lado Tapa esquisito Aí o Jean Teve dificuldades A bola saiu Agora não chega no Paulinho Jorge Henrique retoma para o Corinthians Esse é Ralf Jorge Henrique aparece como opção na esquerda Vem cruzamento Para o Liedson Rolou para trás Para o Danilo Danilo fez a finta Danilo outra finta Vai fazer um golaço Gol 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 Do Corinthians Danilo Danilo Um golaço Toma número 20 Corinthians O Danilo Beja a aliança O Danilo Sai do primeiro zagueiro Uma grande finta em cima do Bruno Vini Com muita categoria Tirando do Rogério Senni Por todos os ângulos Para você curtir O belo gol de Danilo O golaço do Corinthians O abraço dos companheiros Do banco de reservas Danilo Com um minuto do segundo tempo Um Corinthians Zero São Paulo O Danilo estava um pouco nervoso Na área do São Paulo O interessante é que a jogada toda De certa forma resumiu toda a orientação Comentada pelo Tite E pelos atletas do Corinthians Que houve no intervalo Cobravam um pouco mais De definição De uma evolução nos passes Ali no último terço do campo Na hora de finalizar mesmo E tranquilidade Ali nessa jogada Aconteceu tudo isso Aconteceu tudo isso Os passes saíram com tranquilidade E o Danilo Na hora de dominar ali Como você bem destacou Sobrou ali Nervosismo para ele Um golaço do Corinthians A ordem da hora do gol Avançar Continuar avançando Para a equipe do Corinthians Foi o que pediu O técnico do Tite Danilo Fez o seu segundo gol Nesse campeonato brasileiro É o vice Artilheiro da equipe O William marcou três vezes E até um detalhe interessante Com relação a esse gol Do time do Corinthians O golo do Danilo No intervalo No microfone Do Ivan Andrade O Jean comentava Que o time do São Paulo Tem que parar De errar passes E numa sequência De dois passes errados Do São Paulo O Corinthians Faz o primeiro gol Aliás um golaço desse Que você vai vendo aí Já foi campeão do mundo Com o São Paulo Danilo 1x0 O Corinthians É o Danilo No retrovisor O Alex Está chegando Vai ganhar muito Eu tenho que Me esforçar um pouquinho mais Três minutos Aí o Marlos Pé esquerdo Para cima Para dar o bote ali O Paulinho Vem Marlos Faz o cruzamento Vem bola na área Aí o rebote Fácil para o Julio César E não é coincidência O Danilo Durante muito tempo Foi contestado A torcida Pegava no pé Em alguns momentos Ele até se mostrava Confortável Confortável não digo Mas acomodado Com essa situação E a chegada E a chegada do Alex Talvez produza um efeito Muito parecido Com o que a do Renan Tem sobre o Julio César O jogador se movimenta Um pouquinho mais Acorda Eu não acho coincidência Que o rendimento do Danilo Tenha aumentado Dessa forma Logo após o adúlcio Da chegada do Alex E aqui no Pacaembu Tem um bando de loucos Tentativo do Danilo Para cima dele Chega ali na marcação Rodrigo Caio Agora que tropeou A falta do Danilo Aposta de bola É do São Paulo São Paulo tenta Mas a recuperação Do tipo do Corinthians Aí o Leandro Castan Júlio César Xandão Se antecipa Recupera bem Para o time do São Paulo Sai no Wellington O Wellington faz Bela jogada Para cima do Paulinho O Fernandinho Aparece aqui na esquerda Ainda Roberto Ainda Roberto Enfia a bola Para o Fernandinho Chega na área Fernandinho Pé esquerdo Explodiu na rede Bola para fora Brasileirão 2011 Torça aqui O que disse ainda há pouco Lá embaixo O Edgar Nós mostramos O Tite pedindo Para todo mundo avançar Paulinho Aí o William Escorregou Deu o bote Para cima dele Luiz Eduardo Torcedor do Corinthians Faz festa O Corinthians Vai fazendo 1-0 No time do São Paulo Vai quebrando A invencibilidade Do São Paulo Melhor início De campeonato brasileiro Em termos de pontos Corridos desde 2003 5 vitórias seguidas Vai descendo pela direita O time do Corinthians Com o Chicão Jorge Henrique livre de marcação Já se manda pela esquerda Fábio Santos Recebe Um pouquinho mais à frente O autor do gol Danilo encosta para receber Mas a bola chega um pouquinho mais Para o Paulinho Paulinho Pé direito Teve desvio Rogério Senna acompanhou A bola saiu O tempo tem Escanteio O time do Corinthians O corinthiano canta O corinthiano está feliz O seu time vai fazendo 1-0 São Paulo tem um homem a menos Foi expulso Carlinhos para ir Aos 40 do primeiro tempo Escanteio do William Vem embora na área Vem um desvio De cabeça Quem tocou por último Foi o Castan Errou a pontaria O Castan Vamos ver O gol do Corinthians Por outro ângulo ali Danilo de pé direito Essa finta que o Danilo deu Foi espetacular O cruzamento do Jorge Henrique E o Bruno O Vini duas vezes Ele não evitou A chegada do Jorge Henrique E acabou caindo Na definição do Danilo Danilo Liedson A bola aberta da esquerda Aí o Jorge Henrique Espera a passagem Se manda Fábio Santos Jorge Henrique prendeu Pé direita Risco O gol do gol Rogério Ceni Dá um tapa na bola Dá uma piscadinha ali Para o companheiro E disse Essa bola foi difícil Enquanto isso O Jorge Henrique aplaudiu Ele vai precisar O gol do gol do Senhor E Ali a preocupação do Bruno Vini. Esquenteio para cobrança, William. Vem embora na área, tanto de cabeça para o Lirro. Geramil, remote! Gol! Gol do Corinthians! Lee Edson! João, número nove! Na marca dos oito minutos desse segundo tempo. E dá-lhe João sorrisão. O Lee Edson marca por todos os ângulos para você curtir. O toque de cabeça do Paulinho. A bela defesa do Rogério. Ninguém na segunda bola tricotouro você vê de novo. Por todos os ângulos para você curtir. O levezinho, o Lee Edson, marca o segundo do Corinthians. Dá beijinho. É abraçado pelos companheiros. O torcedor do Corinthians. Vibrando muito no Pacaibu. O Corinthians faz o segundo. Lee Edson! Corinthians! Um! Corinthians! Dois! São Paulo! Zero! E o Corinthians segue, arrisca a orientação do Tite. Olha só. Mantém essa pressão, mesmo depois do primeiro gol, agora após o segundo gol. E o Lee Edson acreditou em algo que a defesa do São Paulo não acreditou. Que fosse o rebote no cabeceio do Paulinho. A percepção que a gente tem é que o Lee Edson chegou ali sozinho. A zaga do São Paulo ficou só olhando, observando a agilidade do atacante do Corinthians. É mais um que marcou o seu segundo gol nesse campeonato brasileiro. Já estava sendo chamado de jejum, não, Edir? O artilheiro, camisa nova, já eram três jogos sem marcar. Era o maior número de jogos, a maior sequência sem marcar gols. Se não marcasse hoje, seria o mais longo jejum desde que chegou o Corinthians. Não aconteceu o Lee Edson, que esse é o segundo gol no campeonato. 2x0, Corinthians. O Lee Edson não marcou contra o Curitiba, não marcou contra o Flamengo e nem contra o Fluminense. E hoje faz o seu gol contra o São Paulo. Com esse resultado, o Corinthians vai pulando uma casa. Chega agora a segunda colocação, vai a 13 pontos. Enquanto a gente mostra por outro ângulo, excelente defesa do Rogério. Isso é ninguém no rebote. Aí o Lee Edson, com tranquilidade, fez o gol. Essa imagem é legal pra gente ver. Quem está marcando ele é o Bruno Vini. Aí o Bruno sai e quem marca é o Jean. Aí o Lee Edson saiu da marcação dos dois. Gol de centroavante, né? Como diria Dadá Maravilha, centroavante vive de resto, né? E a bola sobrou. Tem que acreditar em todas. E o Lee Edson acreditou. Ao contrário da defesa, que achou que talvez não fosse dar rebote. E o campo, nessas circunstâncias, você até falou, a defesa do Rogério. Foi uma defesa difícil. A bola no canto, baixo, molhado, gramado. A bola, o risco de rebote era iminente. Eu vi ainda há pouco o Ivan. Assim que saiu o gol do Corinthians, o Carpegiani olhando pro seu preparador físico, né? Pro Rivacardi pedindo pra chamar alguém que tava no aquecimento. Chamou o 77 e o Cinho. Fim jogada do William. William no Welder. O Welder experimentou. De pé direito o Welder vai me ajudar pro Ivan Andrade concluir a sua informação. Chamou o 77 e o Cinho. Já conversou com ele. Tá indo embora o Marlos. Camisa número 11. Brasileirão, dois bilhões e torres aqui. O Vida não demorou pra entrar o Cinho? Demorou. É a substituição que já deveria ter sido feita no primeiro tempo, quando ficou nítida a dificuldade do São Paulo em ter o controle do meio campo, em sair, em tocar, a qualidade de passe ruim. A gente já tem cobrado a entrada do Iocinho desde aquele momento. Acho que o Carpegiani poderia ter feito essa substituição, quando ainda tinha 11 jogadores em campo. O Corinthians com o jogo a menos. Ainda joga contra a equipe do Santos no mês de agosto. Santos que estava na reta final da Libertadores da América. O Corinthians agora vai a 13 pontos. São Paulo permanece líder com 15. Eles vai quebrando a invencibilidade do São Paulo desse campeonato brasileiro. De 5 jogos, 5 vitórias. Aí o Carpegiani chamou agora ali o Rodrigo Caio e pediu pra ele inverter com o Wellington. Então, pediu pra os dois ali inverterem as posições no gramado. E um detalhe interessante, Vilaron. O São Paulo está indo pra sua sexta rodada, né? E até então, só havia tomado um gol na competição, na vitória diante do Grêmio, 3x1 no Morumbi. E agora vai tomando dois. A situação é muito complicada, Adinei. Já começou complicada, com muitas ausências. Foram sete, sendo uma delas o principal articulador, que é o Lucas. Você ainda perde o Carlinhos Paraíba. Então, de fato, o jogo de hoje pro São Paulo é atípico. Já passamos de 12 minutos. Fábio Santos põe a bola da esquerda. Aí Danilo, o autor do primeiro gol. Jorge Henrique fazendo um pouquinho mais de ala, né? Já passou pra receber, mas... A bola não chegou nele, chegou no Ralf. O Ralf fez errado, né? Pegou mal de pé direito. A bola saiu do outro lado. E aí a categoria do Willian, do jeito que veio, né? Dando o chapéu pra cima do Luiz Eduardo. 13 minutos. Estamos no segundo tempo. Campeonato Brasileiro. Esta é a sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai fazendo 2x0 no São Paulo. Porta Fogo e Grêmio 0x0. Havaí 0x0. Fluminense 1. E o Ceará vai fazendo 2x0 no Palmeiras. E o Sinho acaba de entrar no jogo. O Rivaldo, que poderia ser uma opção do time do Capegiano, permanece no banco. Surgiu uma informação. Ivan Andrade. Não sei se é informação apenas do ato que o Rivaldo poderia se transferir para o Grêmio. O Rivaldo disse que acordou hoje ouvindo essa notícia, mas que não tem nenhum fundamento. Até foi comentado que o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, poderia ter ligado pra ele, conversado com ele. Ele negou essa informação. Eu perguntei isso ao Rivaldo. Ele falou, olha, não soube de nada. Soube hoje pela manhã que eu acordei, mas não existe nenhum fundamento nisso. Rivaldo que até aqui fez 3 jogos com a cabeça do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro. Danilo. Danilo que fez um golaço para o time do Corinthians. Corinthians 2x0. Ralf de pé direito, experimentou o balão, explodiu a junção das traves. Voltou para o Wiener. O Wiener quer toda hora meter chapéu para cima do Luiz Eduardo. Na sequência, a arbitragem pegou ali uma irregularidade. Que pancada do Ralf. Você vê de novo, ó. O Ralf de pé direito, que pancada. Pegou exatamente na junção das traves ali. O Rogério. E essa bola, o Rogério nem com motor pegaria. Você vê de novo, ó. A explosão na trave do goleiro do São Paulo. Estamos caminhando para 15 minutos. Bola aberta na esquerda. Fábio Santos. Aí o Paulinho, torcedor do Corinthians, ameaça um olé. Paulinho recebe. Usa a diagonal, trabalha com o Danilo. Está dele no pé esquerdo. Bola na área para o Liedson. Gol! Gol do Corinthians! Do levezinho, Liedson. Número 9. O torcedor do Corinthians comemora. Os jogadores se abraçam. Danilo. Liedson. Gol de centroavante, né? O Liedson recebeu de pé esquerdo. Chajeitou para o pé direito. O Xandão levanta o braço, pede impedimento. Por todos os ângulos para você curtir. O belo gol do Liedson. Veja a aliança. Comemora com os companheiros. Na marca dos 15 minutos do segundo tempo. Chamou todo mundo. Vem aqui. Vocês não vão me abraçar. Todo mundo vai lá. Abraça o Liedson. O Corinthians. Vai goleando o time do São Paulo no Pacaemu. Vai caindo. O único 100% de aproveitamento do campeonato brasileiro. Justo contra o maior rival. 1, 2, 3. Corinthians. Liedson. Zero, São Paulo. Primeiro detalhe. Posição absolutamente regular, legal do Liedson no momento do lançamento. A defesa ali do São Paulo realmente está nocauteada em pé, Odinei. O time do São Paulo não consegue reagir. Parece ansioso. E aí que entra aquela questão da idade, da falta de experiência. Realmente num clássico. Você já entra com muitas dificuldades. Ainda durante a partida, essas dificuldades só aumentam. Na hora de reagir, de chamar a bola. Passa aqui que eu resolvo, que eu cadencio. O São Paulo hoje não conta com esse jogador. Então o São Paulo agora tenta, na base do sufoco, tentar se reorganizar. Chegamos à marca dos 17 minutos. Estamos no segundo tempo. Lembramos que o São Paulo tem um homem a menos. Primeiro tempo, 0x0. São Paulo perdeu o Carlinhos Paraíba. Agora o Liedson deu estourando o Dagoberto. Pude flagrar aqui uma troca de olhares. Não gostou não o Dagoberto. O que fez o Liedson, que marcou o seu terceiro gol. Somando as duas passagens, 35 gols. 36 gols com o Liedson com a camisa do Corinthians. Nesse Campeonato Brasileiro é o terceiro. Com a dúvida de ataque do Corinthians, cada um tem três. São os dois artilheiros. E o futebol é uma delícia por isso. Havia um tabu entre o Corinthians e o São Paulo. O São Paulo quebrou esse tabu no Campeonato Paulista. E o Rogério Senna, nas contas do São Paulo, nas contas dele, marcou o centésimo gol. Quebrando o tabu. Que delícia. Festa a semana toda para o Tosco do Rio de São Paulo. Agora o Corinthians tem um aniversário que é o São Paulo. Tem cinco vitórias consecutivas. Melhor início do Campeonato Brasileiro. Aí o Corinthians vai lá e devolve. Faz o jogo. Toca de pé em pé. Torcedor grita olé. E agora a vez do Corinthians vibrar. Isso é bacana. Aí que nasce, que se mantém a rivalidade. Mas aquela rivalidade sadia. Tirar um sarro de brincar com o torcedor. Olha só. Torcedor do Corinthians feliz da vida. Isso é bacana. Do lado de São Paulo, Dinei. Claro. Não é legal. São Paulo é dominado. O Corinthians sobra em campo nesse momento. Mas sempre vai ter aquele argumento para dizer. Olha, a equipe entrou muito desfalcada. Era quase toda reserva. Não era força total e não era mesmo. Jorge Henrique recebeu do Willian. Bateu de pé direito. Bola vai para fora. Brasileirão 2011. Torça aqui. E a partir do mês de julho, um outro campeonato brasileiro. Vilarão. Nós teremos a Copa América. Vários jogadores deixando o Brasil. Para disputar a Copa América. O Santos perdendo o Ganso. Perdendo o Neymar e o Lano. Vamos ver esse ataque do time do São Paulo. Fernandinho. Faz o giro. Perde a bola. E também temos o Mundial Sub-20 na Colômbia. Então muitos times terão muitos problemas. Pelo menos no mês de julho. Olha lá para o Danilo. Chegou para dividir com ele. Corta bem ali. O Luis Eduardo. Aí o Fernandinho. O Dagoberto inteligente. Estava voltando da posição de perdimento. Pediu para o Fernandinho esperar um pouco. Agora ele recebe em condição. Aí o Dagoberto. Veio por dentro. Fez a finta. Tentou a tabela com o Fernandinho. Não encaixa. O Diney. Ivan. Nitidamente. Percebe-se claro aqui debaixo. Quanto os jogadores do São Paulo sentiram esse gol. O terceiro gol do Corinthians. O Dagoberto passou aqui pelo banco de reservas. Olhou para o Carpegiano e fez um gesto muito discreto com os braços. Não foi que fique muito claro. Não foi nenhum tipo de reclamação. Nada. Ele só olhou e falou. Bom, fazer o que agora? Difícil demais para quem está em campo. Difícil demais para quem está orientando o time. Nesse momento fazer o que para a equipe do São Paulo? Nesse momento de intranquilidade, de ansiedade. É torcer para o jogo acabar logo. Falta muito tempo ainda. Chegamos à marca dos 20 minutos. Corinthians na frente. 3 a 0. Fernandinho. Tentou fazer a finta. O Acre pegou ali a falta do Chicão em cima do Fernandinho. Fernandinho que vai embora, viu, Diney. Camisa número 12 vai deixar o gramado para a entrada do camisa número 17. Henrique. Henrique que é atacante. Chicão continua discutindo. Dizendo que não fez a falta. Aí o Fernandinho vai deixar o gramado. Fernandinho está deixando o gramado. Vai chegando Henrique. Mais um garoto desse time do São Paulo. Meninos que recentemente estavam jogando a Copa São Paulo, né? Dagoberto, pé direito. Vem embora na área. Vem o taco de cabeça. Júlio César, bem colocado, faz a defesa. A dupla de ex-atacantes, Luizinho Lemos, maior atilheiro da história do América. Idé, o Maranha, que jogou com o Luizinho no Botafogo. São os convidados do programa do Sócio na próxima terça-feira, dia 28. O Sócio pergunta. O zagueiro Juan, ídolo do Flamengo da seleção brasileira atualmente em Roma, na Itália. Responde às perguntas dos sócios no CT. Participe, mande sua pergunta para eles também em vídeo. Entra no site do sócio.pfc.com.br. Aí o William, toca a bola para trás para o Danilo, para o Danilo. O foguete do Danilo. Bola para fora. Brasileirão, 2011, todos aqui. O Corinthians não perdia no Pacaembu. Um clássico paulista a 16 jogos. Agora estamos chegando a 17 jogos, né? 13 vitórias e 4 empates. Contra a equipe do São Paulo, o Corinthians tem 4 vitórias. Duas no Campeonato Paulista, duas no Brasileiro, mais uma agora. Você ouviu o barulho, o característico. Tem bolinha pintando, tem gol do Campeonato Brasileiro e o gol é do Botafogo. E o gol de um ex-corintiano. Gol do Marcelo Matos. Botafogo vai fazendo uma zero no Grêmio. Jogo no Rio de Janeiro. Já passamos da metade do segundo tempo. O Novinho faz o lançamento. Bola aberta para a direita. Tenta Jean. Só acompanha o Leandro Castan. O Campeonato Brasileiro ainda hoje. Nós teremos mais dois jogos. O Atlético Goianiense contra o Vasco no Serra Dourada. E o Internacional em Porto Alegre contra o Figueirense. Essa câmera é a câmera da grua. Que fica exatamente sobre a meta defendida pelo goleiro Júlio César. 23 minutos. Mais de 30 mil torcedores aqui no Pacaembu. Vendo a vitória do Corinthians. 3 a 0 para cima do São Paulo. Na rodada de hoje. Ou melhor, na rodada do final de semana. Caindo dois invictos. Caindo o Palmeiras. Vai perdendo para o Ceará. E também o São Paulo. Da Goberto tenta fazer a fita em cima dele. Chega bem para o desarme. Ralf. Paulinho. Aí o Belder. Paulinho faz a inversão. Jorge Henrique. Jorge Henrique tomou ali uma pegada no Wellington. Welder. Paulinho. Público. 32.221. Público total hoje aqui no Pacaembu. Tem posse de bola do time do Corinthians. Jorge Henrique. Toca no William. Chega bem para a portada do Luiz Eduardo. Um público muito bom, né? Para uma sexta rodada de campeonato. O Berasdeiro de pontos corridos. Aí o Chicão. Ralf. Bela com o Paulinho. Corinthians. Aí ponto nesse momento, o São Paulo na roda, hein? Tocando de pé em pé. Aí o Paulinho. Faz a bola chegar aqui na direita. O Willian. Inversão na esquerda. Jorge Henrique em cima dele. A marcação do Henrique. Quatro dias que o Henrique chegou. E tem um toquinho para cima do Jorge Henrique. Portanto, é falta para o Corinthians. Bom término da Libertadores. Agora teremos também os jogos do meio de semana. Chicão bate a falta. Vem embora na área. O dizinho de cabeça. A bola vai embora. O último toque do Danilo. O Corinthians volta a jogar no meio de semana. Em Pituaçu na Bahia. Contra o Bahia. E o São Paulo recebe do Morumbi a equipe do Botafogo. Brasileirão 2011. Torça aqui. 26. Rodrigo Caio. Tapa de cabeça. Danilo insiste. O Willian. Sai bem do Luiz Eduardo. Arbitragem pegou a falta do Luiz Eduardo em cima do atacante do Corinthians. O Luiz Eduardo é um dos 10, né? Dos 19 relacionados do São Paulo. 10 subiram da base neste ano. O Corinthians tem posse de bola pela esquerda. Fábio Santos. Esse é Ralf. De novo no Fábio. Constou o Danilo. O Fábio tocou errado. Rodrigo Caio. Perde a posse de bola. Paulinho ajeita para o Corinthians. 27 minutos. Esse é o Willian. O Willian no Paulinho. Um pouquinho mais atrás. Encostou para jogar o Danilo. Câmera de baixo. Você mostra o Willian. O Willian Liedson. Ajeita. Tocou a bola para trás. Para o Jorge Henrique. Toca errado. Recuperação do Jean. É o lançamento do Jean. Lá na frente. Vai correr o Henrique. O Henrique Leandro Castan. Primeiro chegou o zagueiro. Está bem de pontaria o Castan. Mais um bico da bola. Jogou para a galera. 28 minutos. Vou fazer uma pergunta fácil para o Edgar. E uma pergunta fácil para o Ivan. Primeiro para o Edgar. E o Adriano? Essa semana. Você ia perguntar se tem espaço nesse time com o Liedson. Essa é fácil. Vou me antecipar para dar informação. Essa semana ele fez o primeiro trabalho no campo. Depois da cirurgia. Ele teve uma lesão no tendão de Aquiles. Em abril. Então essa semana fez um trabalho. Uma corridinha só. De leve. Mas a previsão não muda. Setembro volta. Então deixa esse problema para o Tite ir lá para frente. Por enquanto o Liedson vai com a noite. Se tem espaço ou não. Pergunto para você, Vilarão. Nesse momento não. Nesse momento o Liedson é absoluto no ataque. O Emerson tem até alguma possibilidade ali. De entrar. Para tentar fazer essa dupla. O Adriano vai ter que correr. E provar muito para conquistar uma vaga nesse time. William. Aí o William falou, Vilarão. O Adriano tem chance na minha vaga, Vilarão. Depois desse chute aqui. Eu acho que o Adriano tem chance na minha vaga. E a pergunta para o Ivan. E o Luiz Fabiano. Continua em recuperação da cirurgia. A expectativa é que fosse ao campo essa semana. Mas não aconteceu. Os médicos acreditam que na próxima semana agora. Ele já deva começar algum trabalho físico no campo. E nesse momento o jogo é interrompido no Rio de Janeiro. Problema na energia elétrica do Engenhão. Já passamos de 29 minutos. É isso para variar. É a terceira vez esse ano. Pelo menos que eu me lembro que falta energia no Engenhão. O Corinthians vai trabalhando. Vai tocando de pé em pé. Para você chegando agora. O Corinthians vai fazendo 3 a 0 no time do São Paulo. Danilo. Um minuto do segundo tempo. Bietson aos 8 e também aos 15. O Corinthians vai quebrando a invencibilidade do São Paulo do Campeonato Brasileiro. E o shake vem aí. O ano passado o Campeão Brasileiro Fluminense bateu o campeão com 71 pontos. O Grêmio com vaga na Libertadores. E 63. Foi o quarto colocado. A jogada do Welder. Tem cruzamento. Vem bola na área ali. Edson. Pegou bem demais ali o Edson. Rogério Senna bem colocado. Faz defesa. Passamos de 30 daqui a pouquinho. A entrada do Emerson shake. O Emerson que foi revelado no São Paulo. E o Rogério vai atrasando. O time do São Paulo. O Rogério faz o lançamento aqui na esquerda. E o Sinho. E o Sinho com o Rodrigo Caio. Ameaçou. Na direita. Preferiu na esquerda. Trabalha com o Dagoberto. Dagoberto com o Rodrigo Caio. Tenta fazer a finta. Pra cima do Chicão. Chicão. Cortou bem ali a frente pro atacante do São Paulo. Esse Jorge Henrique sem posição fixa é muito interessante, né, Vila? Ele tem uma característica que sempre foi valorizada, mas hoje em dia mais ainda vai lá. O Bandeira pegou o impedimento do Lietson. Diga, Vila. Que é a versatilidade do Jorge Henrique. É impressionante. Ele pode ser um atacante, um segundo volante, um meia, um lateral. Onde você precisar, ele tá ali. Muita disposição sempre. E olha o lance de Vila. Um pouquinho a frente. E agora a mudança no time do Corinthians. Chegando ali. E o Emerson com o número 11. Agora o William. 32 minutos. Ali a primeira participação do Emerson. Ele que chegou na vaga do William. Do número 7, o William. É o novo xodói da Fiel, né? Ganhou a posição de titular com a saída do Dentinho. O Corinthians toca a bola de pé em pé. Chega do Fábio Santos. Fábio Santos, Danilo. Danilo, Fábio Santos. Linha de fundo. Vem cruzamento. Tem desvio. Tem escanteio. Quem tocou por último foi o Xandão. E ali os símbolos do Corinthians, né? Até completar o último símbolo ali. Com a bandeira do estado de São Paulo. Eita, 3 a 0, meu amigo. Todo mundo abusa. Todo mundo abusa. Até o Ralf tentou pegar de pé direito. Pegou muito mal na bola. Brasileirão 2011, torço aqui. E o Emerson, que entrou há pouco, está fazendo a sua terceira participação. Ele só chegou ao Corinthians. Ainda busca uma melhor condição física. Por isso, na entrega ainda entre os reservas, busca ainda quem sabe quem estava lá como titular. Mas ainda não tem condição física ideal. O Corinthians tem a posse de bola. Que bolão para o Danilo. Que bolão para o Danilo. Que bolão para o Liedson. Gol! Do Corinthians! Liedson! De novo ele! Deve estar falando para o Danilo. 80, 90% do gol é seu, Danilo. O Liedson marca o terceiro dele. Ele estava no jejum. O Liedson vai quebrando tudo. Aí a bola do Danilo. Muito açucarada por todos os ângulos para você curtir da marca dos 34 minutos. Liedson! Liedson! Liedson marca o terceiro gol dele no jogo. O Liedson comemora. Está quebrado o jejum. Numa goleada em cima do time do São Paulo. O torcedor do Corinthians comemora e muito do Pacaembu. Corinthians! Um, dois, três, quatro! E aqui vem São Paulo. Henrique caiu na área. O árbitro não marca nada. O Liedson estava no jejum. Aí o pessoal coloca, estampa no jornal. E aí, nunca mais marcou. Acabou o estoque de gols. E o cara faz três num clássico, Vila Novo. Não, e quando você fala que chama de jejum três jogos sem marcar, acaba sendo até um elogio para o atacante. Porque, de fato, aí é pegar muito no pé. Mas, no caso do Liedson, é um potencial gigantesco. É um jogador querido, identificado com a torcida do Corinthians. E hoje, principalmente no segundo tempo, o Corinthians dominou o São Paulo. É verdade, o São Paulo com muitas dificuldades. Mas, no segundo tempo, o domínio absoluto do Corinthians criou essa goleada. E o Liedson voltou a ser aquele Liedson que a torcida do Corinthians espera. Extremamente habilidoso, veloz e com um poder de finalização muito grande. É o quarto dele, então, no campeonato. Aí, sim, assume a artilharia isolada da equipe do Corinthians no momento de competição. É, ele assume a forma isolada da artilharia do time, Edgar, e encosta nos artilheiros da competição, com quatro gols, Luando Palmeiras, Bernardo do Vasco e agora Liedson do Corinthians. Bola aberta aqui na direita para o Paulinho. Vem cruzamento, vem bola na área. Bruno Vini, mergulha, corta. Bote do Ralf. Aí o Emerson, com o Ralf. Passamos de 36 minutos. Aí o Emerson. O Wellington deu no meio do Emerson. O Wellington ainda é um garoto, né? Esse nasceu na base, né? Ou seja, torce verdadeiramente para o time, né? Fala, pera aí um pouquinho, tá? Goleando, quer fazer graça, meu amigo? Aqui não. E ele vai encarando ali o Emerson. Vem posse de bola do Corinthians. Chute! E o gol! O gol do Corinthians! Do Jorge Henrique! Veio da câmera, dentro da nossa câmera. Homenageou ali alguém da sua família. O Rogério Senna vai conversando com os meninos da defesa. O Rogério Senna que falhou no lance. Você vai de novo, por todos os ângulos, o gol do Jorge Henrique. O Rogério tentou amortecer, não conseguiu. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Jorge Henrique, o foguete. A bola veio desviando, né? Os jogadores do São Paulo ainda atrapalharam ali. O Jorge Henrique veio. Homenageou alguém da sua família para ler ali. Papai te ama, né? E o Jorge Henrique marca mais um. O São Paulo vai tomando de goleada. O Jorge Henrique faz mais um. Impressionante como o Corinthians passeia para cima do São Paulo. E o número de finalizações do Corinthians goleando, é claro, também o time do São Paulo. E agora, aquela alteração para aplaudir. É isso, Edgar Alencar. Consagradíssimo, Jorge Henrique fez seu primeiro gol nesse campeonato e foi embora para a entrada do número 21, Edenilson. É um volante que veio para essa temporada, estava no futebol gaúcho, para fazer o seu segundo jogo com a camisa do Corinthians. O número 21, Edenilson. E daqui a pouco, Moraes, 17, a terceira do Tite. Viveram 27 finalizações do Corinthians, 4 do São Paulo. Especialmente no segundo tempo, um jogo de uma equipe só. O Corinthians já tinha o domínio na primeira etapa e isso só se fortificou, se consolidou no segundo tempo. E quando o torcedor do São Paulo imaginava que nada de pior pudesse acontecer, aí houve a falha. Aliás, Odinei, não vou nem usar do eufemismo. Um frango do Rogério Senna nesse arremate do Jorge Henrique. Quando a gente falava no 3x0 que o torcedor do São Paulo, até os jogadores talvez estivessem pensando que o melhor para acontecer fosse que o jogo terminasse logo, já prevendo esse tipo de situação. Odinei, só falando sobre os cartões recebidos pelo Ellington, naquela falta sobre o Ellington. Ainda só foi o terceiro dele, está fora da próxima partida do São Paulo, quarta-feira contra o Botafogo no Morumbi. Aí o detalhe do Bivan. Chegamos à marca dos 39 minutos. Você curtindo no Premiere HD. Essa importantíssima vitória do Corinthians vai colando no líder de São Paulo, né? Vai quebrando uma invencibilidade de cinco jogos seguidos do São Paulo do Campeonato Brasileiro. A pontuação nesse caso, nesse contexto, fica até em segundo plano. É um resultado que o torcedor do Corinthians vai lembrar por anos e anos. E o do São Paulo também. Até em cima disso, a maior goleada na história dos confrontos entre São Paulo e Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro foi a vitória do São Paulo. O que mesmo do Pacaembu em 2005. Rogério Senna fez gol, o Lubisão fez dois, Danilo jogava na equipe do São Paulo. E o Sissinho, Carlos Alberto, fez o gol do Corinthians em 2005. A maior goleada do São Paulo no Corinthians em Campeonato Brasileiro. E agora o Corinthians mudando. Danilo, 20 foi embora, Moraes, 17 já entrou. E o Tite, para todo jogador que passa perto dele, aponta as mãos para a cabeça. Para que o Corinthians não se perca. Falou isso para o Chican, para o seu capitão. E pede para todos os jogadores jogarem com a cabeça nesse momento. Eu estou olhando aqui, Vilarão. Tentando achar nas estatísticas, mas acho que esse é o maior placar de goleado das duas equipes. E o Sinho faz ali o giro. Trabalha bem com o garoto Wellington. Chegamos à marca dos 40 minutos. Chegou com muita vontade para cortar ali o Helder. Agora, Dinei, espero que o time do São Paulo não me desminta daqui para frente. Mas o São Paulo com muita dignidade. Em momento algum você vê alguém apelando para a violência. Uma outra discussão, até ali natural de jogo. Mas o São Paulo jogando com dignidade, sem apelar. Aí você vai vendo o técnico Paulo Sander Carpegiani. Tem possível bola pela direita o São Paulo. Jean. Xandão. Vai atrasando a bola para o garoto Bruno Vini. Faz graça a Ralf. O time dele vence de goleada. 5 a 0 para a equipa do Corinthians. Aí o Emerson. Pé direito, faz a finta. Chegou em cima dele. E o Sinho. Mas o disse que o Emerson se jogou. Continuando sem luz do Engenhão. Olha a Rolando lá. A batata foi do Grêmio. E agora uma confusão. O Leandro Castan ameaçou o Sinho. O Bruno Vini vai lá. Também o Xandão. Conversa com o Emerson. 5 a 0. Não tem nada para fazer, Vilarão. Aí os caras vão começar a dar rolinho. E assim por diante. O que aconteceu nesse lance do Emerson. Aliás, foi naturalmente. Não tem que tomar pancada por causa disso. Jogou naturalmente. O Sinho já havia feito uma falta no Emerson. Ele respondeu com uma bola entre as pernas. E o Edton não gostou muito do drible do Emerson. Bola aberta aqui na direita. E Denilson. Toca a bola por dentro. Vem o chute de fora. Tentativa do Paulinho. Rebote do Emerson. Emerson prendeu o toco atrás. E o Sinho se estica. Estavam se caminhando para a marca dos 43 minutos. Em termos de campeonato brasileiro. A goleada do São Paulo. 5 a 1 no Pacaembu. Em cima do Corinthians. E a maior goleada do Corinthians do São Paulo. Em brasileiros. No ano passado. Venceu por 3 a 0. Então, em brasileiros, a maior goleada é essa. O Corinthians 5 a 0 para cima do São Paulo. Lembramos que o São Paulo tem um homem a menos. Desde os 40 minutos do primeiro tempo. Foi expulso o Carlinhos para a Iba. Vamos ouvir o som do estádio. Chicão faz o lançamento. Aí o Xandão atrasa para o Rogério Ceni. 43 minutos. Vilarão disse com 20 minutos. Não é que o torcedor do São Paulo, os jogadores, gostaria que o jogo acabasse daquele momento. Próximo jogo do São Paulo. Quarta-feira contra o Botafogo. No Morambi. Próximo jogo do Corinthians. Contra o Bahia. E o Pituaçu. 44 minutos. Jean. Paulinho chega. Força na marcação. Sem acréscimos, viu, Rodinei? Acho que até para evitar alguma coisa, né, Vilarão? Nós deveríamos ter mais tempo, né? Várias alterações no segundo tempo. Só pelas alterações, você colocaria aí pelo menos três minutos. É que o árbitro, de fato, deve ter sentido que o clima do jogo esquentou nesses últimos minutos. Então, para tentar conter aí, resolveu mudar os acréscimos. Corinthians vai a 13 pontos. São Paulo permanece lider com 15. O Corinthians tem um jogo a menos. 45 minutos. A pita, Rodrigo Bragueto. Tarde, noite, de festa, no estádio do Pacaembu. E de goleada, Corinthians. 1, 2, 3, 4, 5. Corinthians 5, São Paulo 0. O Corinthians quebra uma invencibilidade do São Paulo, que teve o melhor início de campeonatos brasileiros em pontos corridos, que começou em 2003 com o Cruzeiro Campeão. Agora o hino do Corinthians. O Tite sai rápido e o Edgar Adengar. O Ivan Andrade recepcionando os jogadores de Corinthians e São Paulo. O Rogério Ceni ali cumprimentando o Júlio César. Tem uma atitude muito bacana. E agora ali, os nossos repórteres recepcionando os personagens. Essa goleada corinthiana 5 a 0 em cima do São Paulo. Eu vou ouvir aqui o Lietson. Autor dos três gols aqui. Foi um por jejum. Era no casco. Tem um dia melhor para sair um jogo como esse, Lietson. Não é, não é. Mas, sem dúvida, o mérito é de toda a equipe, de todo o time, que buscamos o resultado em todo momento. Sabemos aproveitar a superioridade numérica, respeitando a equipe do São Paulo e procurando fazer esse jogo. Acho que a vitória de todos, o mérito é de todas. Olha, Lietson, você que não marcava três, eu falei aqui. Ele está louco para marcar. Não só um contra o São Paulo. Acertei? Sem dúvida. Acho que marcar gols é sempre bom, né? Agora, como se trata de um clássico, principalmente nessa rivalidade que vem aumentando muito entre Corinthians e São Paulo, tem um gostinho especial, diferente. Mas, como eu já falei, o mérito é de todo o time, que criou, buscou, não deu espaço, nem oportunidade para o adversário nos incomodar e conseguindo um belíssimo resultado. Ivan, deixa eu ver o da Roberto aqui. A rivalidade não é muito boa, não. Roberto, por favor. Roberto. Nesse momento, principalmente no time que é fácil, só de menino. O que foi lá? Olha, acho que ganhar. É uma realidade nossa também, né? Não podemos se iludir. Nós conseguimos algumas vitórias, mas meio no tranco e barranco, muitas vezes. Então, claro que está todo mundo de parabéns. Mas nós temos que colocar o pé no chão e viver a nossa realidade, porque nós estávamos fora dela. Está aí o Dagoberto sendo bastante sincero, Dini. Eu falei para o Vilarão aqui, que resposta do Dagoberto, hein? Não iludindo o torcedor. Muito interessante. Mais alguém aí embaixo? Dini, aqui está falando o Jorge Henrique. Isso ajudou bastante no resultado. O que você falou ali, depois daquela comemoração do gol? Foi para alguém especial, você dedicando à família? Foi para o meu filho Tiago e para a minha filha Letícia. Acho que o carinho, quando eu chego em casa, que ele canta o hino do Curitiba e tal. Fico muito feliz por ter uns filhos que eu tenho. Você pode falar um pouco do teu momento? Você teve aquela renovação, está superando um problema físico aí na panturrilha. Um resultado como esse, ainda com gol, o que representa isso? Acho que muito. Acho que o trabalho, o dia a dia. Masquei a panturrilha direita. Muitos falaram que era Miguel, por causa da renovação, acabei jogando. Mas acho que eu tenho todos os profissionais por trás. Tem o Joaquim, que é um ótimo médico. Então, acho que o clube está servido de profissionais e eu fico bastante feliz em poder jogar. Tem mais alguém do São Paulo que dá para falar, Ivan? Não, Edgar. Todos os jogadores desceram rapidamente e apenas praticamente o Dagoberto foi o que falou com a imprensa. O restante dos jogadores desceram rapidamente e todos já para o vestiário. Então, vou ver aqui o Danilo. Mas com o primeiro gol dessa goleira. A gente se escolheu como o melhor do jogo. Importante, importante. Dá sequência no trabalho aí. Espero que possa fazer mais grandes jogos daqui para frente. É bom. Agora é o momento do Danilo no Corinthians? Com certeza. Vou fazer meu máximo aí para procurar todo jogo jogar bem. Camilo, você falou dessa concorrência aí que está chegando, Alex. Agora você que se firmou, abriu o caminho. Esse resultado mostrou a superioridade que o Corinthians foi mais que o São Paulo hoje ou foi demais? O que você achou? Eu acho. Desde o início, fizemos o primeiro tempo bom. Só o gol que não saiu. Eu acho que, na minha opinião, não criamos mais. Mas no segundo tempo, viemos com tudo, marcando na frente, criando as oportunidades e, graças a Deus, os gols saíram. Problema para o Tite? Você, o Alex, o restante do time? Não, eu acho que isso é um problema bom, né? Eu acho que quanto mais jogador de qualidade a gente tiver, é melhor para a gente, porque o campeonato é longo, vai precisar de todo mundo. Vamos ver a missão!